Boa tarde meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem os leilões mais variados da internet. Hoje está muito variado galera, está sensacional, muita coisa nova, raridade, muita coisa da década de 70, maravilhoso. Certo? Antes de começar o vídeo, gostaria que vocês curtissem o vídeo e se inscrevam no canal para a gente continuar fazendo as prévias e o canal crescer cada vez mais. Bora lá galera, vamos ver, muita dalícia, muita coisa boa, vamos ver ó, Elvis Presley, The Best Of, maravilhoso né, só clássico. Paul McCartney, descasso Paul McCartney, muito bom. Go Back do Titãs, a capa pegou em cima aí galera, o disco está zerado viu, descasso mesmo do Titãs. RPM, Rádio Pirata, clássico. Ó, hoje temos esse diferencial, e o 2 ó, de Jossotree, maravilhoso né, a capa está boa né. Mas o disco está zerado viu galera. Bete Carvalho, muito bom. O Rei dos Boleros, Carlos Alberto, muita coisa diferente hoje viu galera, muita raridade ó. Raça Negra, Jacobi do Bandolim, bem diferente né. Guilherme Arantes, muito bom esse óbvio viu galera. Esse do AGP aqui galera, ó, não é aquele batido não, esse aqui é difícil de achar viu, vocês aproveitam ó. Harmony Cass, vou mandar as músicas na hora tá. Benito de Paula, gravado ao vivo, maravilhoso. Esse aqui é Um Amor de Amália, aí galera ó, muito bom. Raro viu, isso aqui é bem raro. David Sunborn, maravilhoso. Hydeway, Roberto Carlos 1970, zerado, disso tá bom viu galera. Discover, discoteca, vou mandar as músicas na hora. Luiz Caldas também, esse aqui eu nunca tinha visto viu galera, ó. Vocês aproveitam ó. Guerra do Sexo Nacional, trilha de novela né. Amelinha, nunca tinha visto também viu galera, eu creio que isso aqui deve ser bem raro, isso aqui eu nem cheguei a procurar. Sertanejo 86, esse aqui tá zeradinho viu galera, ó, discasso. Bebeto, esse aqui bem raro viu galera, ó. Bem raro hein, vocês aproveitam. As Paquitas, eu acho que dessas Paquitas aqui, essa aqui é atriz né galera. Essa aqui não me falha a memória se ela é atriz. Mas tá aí ó, disquinho difícil de achar. Joana também, eu coloquei porque nunca vi esse disco galera, então ele chegou hoje, eu resolvi colocar no leilão pra vocês. Agnaldo Timóteo, sucessos né. Nat King Coley, maravilhoso, esse aqui é muito bom né galera, vocês estão ligados né. Olha esse aqui galera, ó, de Caltry ó. Lidins, maravilhoso, esse disco é muito bom né. Sam Remus 68, Roberto Carlos. Gwen Miller e Orquestra, esse aqui já é um jazz galera, ó, muito bom. Mama Cass, esse aqui eu não conheço, vamos ver na hora tá. Electric Light Orquestra, é o dourado, maravilhoso, que é muito bom viu galera. Esse do Milton Nascimento também é bem difícil de achar, novinho assim é difícil, ó. Ele sempre chega bem bagaçado a capa, esse aqui tá zeradinho viu. Chico Buarque Amigos, Simple Red, hoje tá bem variado né galera, ó, tem de tudo ó. Pop Projection, é anos 70, coletânea viu. Vou mandar as músicas na hora. Frank Sinatra, difícil de aparecer também ó, esse tá zerado. Blood Street and Tears, maravilhosa essa banda né, muito bom galera. Lois Armstrong, mais um jazz aí pra vocês ó. Tina Turner, Musa né, canta demais né galera. Na verdade não é Musa, é diva que eu quero dizer, maravilhosa. Outra diva ó, Donna Summer, muito bom né galera, canta demais. É, Manhattan, isso aqui é uma trilha de filme. Esse aqui agora é bruto galera, ó. Isaac Ayers, maravilhoso essa álbum viu galera, vocês não perdem não porque ela é muito bom. Rick Wakeman, O Mestre das Teclas, maravilhoso. Vangelis, música instrumental né, muito bom. Esse da Carly Simon que também é bem raro galera, ó. Vocês aproveitam viu. A capa pegou aqui, mas põe uma fita, fica zero viu, fica bom, viu galera. Antônio Cardo Jobim, nunca tinha visto também ó, raridade. De João Nogueira, Geraldo Vandré, maravilhoso né, muito bom né galera. Não pra perder não viu. Raíces da América, de skin bem top. Vou mandar as músicas pra vocês verem na hora. Santa Esmeralda, esse aqui é muito bom galera, muito bom. Inclusive essa música aí, The House of the Reigning Sun, é maravilhosa né. The Mamas and The Papas, esse aqui a capa tá bem fraco. O disco tá zeradíssimo viu galera, ó. Paco de Lúcia, maravilhoso. Carmen Garfunkel, Simon Garfunkel. A capa tá judiada viu, o disco tá top. New York City, cinco discotecas, cinco né. Carlos Alberto, Connie Francis, muito bom isso aqui, canta muito viu. Ó, aí Marcelo Mota, ó. Nelson George, maravilhoso, muito bom. Hank Williams Jr. Ó, temos música... É, como é que fala galera? Beethoven né, clássico, maravilhoso, muito bom. E pra fechar com o Dicró, beleza galera? Hoje a gente vai começar um pouquinho mais cedo, às 8 horas, 20 horas, beleza galera? Todo mundo convidado. Fica durmoçada que hoje tem coisa boa aqui. Abraço, até mais tarde. Yuhuuu! Fica durmoçada que hoje tem coisa boa aqui. Fica durmoçada que hoje tem coisa boa aqui. Fica durmoçada que hoje tem coisa boa aqui. Fica durmoçada que hoje tem coisa boa aqui.